Deve acontecer no final desse mês, né Juninho? E por isso, os reforços também começam a aparecer ou então pelo menos ser especulados aí com relação ao tricolor. É verdade, né Porto? A gente ainda tá naquele processo de negociações, né? E claro que fica sempre uma expectativa para o quanto antes o Paraná começar a confirmar os seus reforços. Agora, a apresentação do elenco, ela deve acontecer só dia 20 de março. Então, lembrando, o Paraná estreia no dia 4 de maio. Então, daqui a dois meses, praticamente, é a estreia, né? Então, o Paraná vai ter mais de um mês de pré-temporada, vamos dizer assim. Já tem um grupo trabalhando, o Checo já tem observado, tem analisado alguns atletas, tem observado também as categorias de base, mas já tem lá um grupo trabalhando. Mas, de fato mesmo, a pré-temporada vai começar no dia 20. Então, o Paraná até lá, 14 dias, ainda duas semanas para confirmar, né? As contratações, os reforços que vão formar esse elenco do tricolor para a disputa da divisão de acesso. Ainda estamos naquele pé de especulações, de contratações, de negociações. Já tem alguns pré-contratos assinados, mas o Paraná trabalha com sigilo, principalmente porque alguns desses jogadores ainda estão empregados em seus clubes, estão disputando campeonatos estaduais. Então, o Paraná também não vai deixar vazar ou não pretende deixar vazar alguns desses atletas para não atrapalhar a negociação. Mas já tem algumas coisas adiantadas com alguns jogadores, até que estão, nesse momento, em atividade por outros clubes. E também negociações avançadas com jogadores que já estão livres no mercado. A gente falou aqui, nos últimos dias, a respeito de um pacotão de reforços que pode estar vindo lá do Galo Maringá, o Alex Nemets, o mais adiantado deles, o Gabriel Bonet, também meio campista, está em negociação, um pouquinho mais de entrave ali em algumas situações do que o Alex Nemets, mas o Gabriel Bonet também está perto de acertar com o Paraná. Ontem a gente trouxe a informação inicialmente trazida pelo GE.globo, que o Ítalo, atacante, também está na mira da equipe do Paraná Clube. Outro jogador que pode estar chegando aí para o Tricolor, ele que pertence à Chapecoense. E hoje a informação é de dois jogadores do São Joséense, Porto. Veja que é mais um clube que não conseguiu a sua classificação. A gente falou ali do Galo Maringá, três jogadores interessando ao Paraná. Galo Maringá, que foi rebaixado. O Galo foi o Lanterna. Foi o Lanterna da competição. E o São Joséense, que na última rodada conseguiu a sua permanência, na primeira divisão do campeonato, também não conseguiu a sua classificação. Mas é o mercado que tem o Paraná. Esses dois jogadores do São Joséense, o Igor Bozel, que já é um cara um pouco mais conhecido, passagem até por outros clubes do futebol paranaense, passou no Londrina, passou no PSTC, no Azures e agora no São Joséense. Ele tem vínculo ainda com o Pelotas do Rio Grande do Sul, estava emprestado ao São Joséense, está na mira do Tricolor. Trinta e um anos tem o Igor Bozel. E o Messias, que é um meia atacante, né? Dez anos mais novo, vinte e um anos tem o Messias. Fez toda a base, inclusive, no Coritiba. Você transferiu para o Grêmio ainda no Sub-20. E, desde o ano passado, no São Joséense. Ele, nesse ano, fez cinco partidas. No Campeonato Estadual não marcou nenhum gol. No ano passado, teve um gol em cinco partidas pelo São Joséense. Então, Messias e Igor Bozel são os nomes que, nesse momento, estão na mira também do Tricolor para reforçarem o time. Aí o torcedor vai se preocupar, né? Porque, pô, o Paraná está trazendo três caras de um time que foi rebaixado. Está tentando trazer dois caras, ou três, né? Porque ainda tentou o Felipe Alves, que é um zagueiro também de São Joséense. A negociação não avançou. Mirou em três caras de um time que nem conseguiu se classificar. É esse o mercado. Lamentavelmente, é esse o mercado do Paraná. Ele não vai conseguir trazer destaques dos estaduais. Seja o Paranaense, Catarinense, Rio Grande do Sul ou qualquer outro. Quem se destacar em campeonatos estaduais vai arrumar emprego em clubes que têm um calendário maior. Não é nem só uma questão financeira. O Paraná até pode concorrer com clubes de Série C e D. É possível você pagar igual alguns clubes que disputam a Série D e a Série C. Série B, para cima, esquece. Mas é uma questão de calendário. Tem clubes que o cara vai fechar, por exemplo, com um clube que joga uma Série C. Ele vai fechar, no mínimo, por oito meses, um contrato. No Paraná, ele vai fechar por quatro meses. Um mês de preparação e três de competição. Não tem como você fazer um contrato maior. O Paraná vai ficar pagando um cara até o final do ano? Se o calendário dele termina em julho? Não vai. Então, tem essa dificuldade. Não é nem só a questão financeira, mas também de calendário. Então, o Paraná sabe dessa realidade e mira nisso. Por isso que os jogadores que ele vai buscar, que tiveram algum destaque, mesmo que o time não tenha ido tão bem no campeonato estadual, é o caso agora que está acontecendo aí com os jogadores do Galo Maringá e também do São José Enhance. Esse é o ponto, Porto, a respeito de contratações, que eu acredito que nesses próximos quatorze dias, até o momento da apresentação, o Paraná deve começar a confirmar alguns atletas. E em relação ao campeonato paranaense, os times que se...